Nós queremos fazer um convite a todos os estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, de Economia, de Administração, de Jornalismo, de Direito, de Psicologia e de Relações Internacionais para que participem do Enad 2015. Todos sabem que o Enad tem um peso importantíssimo no conceito preliminar dos cursos, visto que alcança 55% do peso desta avaliação. É evidente que esse cenário interessa, sim, aos indicadores da instituição, aos indicadores do próprio curso, a nota do próprio curso, portanto, mas, sobretudo, esta avaliação tem um impacto muito positivo no que diz respeito à correção dos rumos que, eventualmente, sejam apontados a partir do resultado. Então, nós queremos reiterar o convite aos nossos estudantes desses cursos para que participem do Exame Nacional de Desempenho 2015.